Olha só, na hora de sair das compras, economizar tem sido a palavra de ordem para muitos consumidores. A grana não está sobrando, então não pode ficar esbanjando. Por isso que nós preparamos algumas dicas para quem faz compras na feira. A principal dica, minha gente, é aquela velha máxima. É preciso pechinchar. Seu Itamar se preparando para ir à feira é assim. Dá uma olhadinha nos folhetos de supermercados e também na geladeira. Para que tudo isso? Ajuda, porque a gente já está mais ou menos sabendo o preço das mercadorias. Tal lugar é tanto, tal lugar é tanto. Então se a gente achar maior, a gente já sabe que tem que excluir dali e procurar outro lugar. E a geladeira é bom olhar para saber realmente o que precisa e não comprar nada que não precisa. É o que está faltando. O que tem é não comprar a semana, deixa para outra semana. E assim a gente vai dividindo o tempo e o dinheiro. Chegando aqui na feira, a regra é pechinchar. Não pode ter vergonha e nem se intimidar com o primeiro não que receber. Um pouquinho de simpatia faz toda a diferença. Então vamos aprender com o seu Itamar que sai pesquisando tudo. O primeiro produto que ele decide comprar é abacate. Mas tem que ter desconto. O abacate está barato aqui, mais barato que o mercado. E a fruta de época também é sempre mais em conta. É, e é gostoso o abacate com leite. E ela deu R$ 2,35. Ela me pediu um desconto, ela fez a R$ 2,00. Arredondou, né? Isso é bom. Assim a gente anima e vai levando. Mais uma negociada e pronto. Ele leva alho para casa. R$ 1,80 a cada 100 gramas, né? R$ 4,10. Conseguiu desconto? Consegui. Deu R$ 4,77 e fez para mim por R$ 4,00. A terceira opção de compra do professor da pechincha foi o abacaxi. O seu Paulo, que é feirante há 15 anos, foi logo dando descontos. Estratégia boa para cativar os clientes. O pessoal aqui é tudo, né? Todos sabem, eles vêm, né? Então às vezes a gente tem que dar o descontinho mesmo. Aí vira cliente. Vira cliente. Quando eu consigo assim, eu fico alegre e o comerciante também fica alegre, satisfeito. E a gente volta, amanhã depois eu volto aqui de novo, né? Passa as outras em... Faça só na frente e já vem para cá direto, né, seu Paulo? E só essa voltinha que o senhor deu aqui na feira já deu para ter um desconto legal, né? Ó, três mercadorias já deu uns R$ 3,00 de desconto, né? Então R$ 3,00 já dá um abacaxi aqui. Agora está na hora de saber se eu aprendi alguma coisa com todas essas dicas. Eu estou aqui com R$ 30,00, vamos ver o que eu consigo comprar? R$ 21,00 e eu consegui R$ 1,10 de desconto, ó. Bom desconto, hein? A Rosângela também é adepta dessa prática. Pechinchar sempre é bom. A senhora pechincha bastante, tenta negociar um bom preço. Quando a gente vê que o preço está na altura da gente, né? A gente compra o preço que está, mas quando a gente vê que está alto, a gente tem que dar uma chorada. Tem que chorar sempre. A Vivi voltou para a redação cheia de coisa, viu? Conseguiu comprar uma dúzia de bananas, trouxe maçã, tomate, um abacaxi, trouxe limão também. Enfim, fez a feirinha ali para a parte da semana, tanto do sobremesa quanto do legumes ali da hora do almoço. Conseguiu fazer uma economia muito legal. E isso que é importante, pessoal. Tem que pechinchar, buscar economizar, afinal ninguém está com grana sobrando para poder ficar esbanjando, né?